É no três. É no três. Tá bom. Eu só não posso gritar muito, posso dar horário. Um, dois, três. Os meus negros! A gente foi com vocês. Vocês demoram, cara. Eu não estou suportando. Não estou. Vamos lá. Um, dois, três. Os meus negros! Tudo desincronizado. Tudo cagado. Tudo. Ah, que foda-se. Gente, olha, a gente tem que pedir perdão pela live que caiu. Nosso diretor desmaiou, né? E aí, a gente ficou lá ao relento, né? Infelizmente, não conseguimos terminar. Mas a gente dá satisfação aos seguidores, porque a audiência foi tão legal, né? Então, a gente tem que dar essa satisfação e a gente vai falar das posições dos desfiles para o Carnaval de 2023 do Grupo Especial. Lembrando que o Acesso 1 e o 2 a gente comentou lá, então se você está assistindo esse vídeo e não assistiu a live, corre lá que está muito bacana. Você vai conseguir ver os comentários da gente relacionados aos outros grupos. E agora a gente está aqui para falar do especial, ok? Sem edição, diretão. Nos perdoe aí os erros, tá? Primeira escola. Ah, é. Eu estou acompanhado, né? Para quem está entrando por esse vídeo, estou acompanhado pelo Chesco, novo integrante da Osner. Olá, Chesco. Não pode falar nem bom dia, nem boa noite, né? Porque é neutro. Estou com o Diogo Lima. E estou com o Lu Pietro. Olá, Osneros. Primeira escola da noite, de sexta-feira, independente, tricolor, escola que está subindo aí. Foi vice-campeã do Acesso 1, né? É vice, né? Que abre a sexta-feira. E a Tatuapé, que foi a 12ª colocada, que vai abrir a sexta-feira também. Então, essas ordens já estavam definidas. É uma coisa do regulamento. E aí, gente? Apanhado das duas. Bom, vamos lá. Independente é uma escola que sobe muito estruturada, né? E sobe toda quadradinha, toda certinha, já de acordo com o que o regulamento pede. Acho que a independente, ela já tem aí um acerto em relação a carnavalesco. Porque a questão estética da escola é algo que merecia ali um apuro, um cuidado maior. E ela já trouxe o Anselmo, que é um carnavalesco de muito bom gosto. Então, vai atrelar a estrutura que ela tem, com bom gosto carnavalesco. Então, ela já está prestando atenção àquilo que ela precisa corrigir. Então, acho que já vai ser uma abertura bem forte, do ponto de vista de desfile correto para regulamento. Então, o carnaval ano que vem, a independente já vem nessa vibe aí. Tato, é uma escola grande, né? Então, ela leva nas costas essa segunda posição para o grupo especial agora desse ano. Não acho que vai ter grandes problemas. Teve esse ano ali, perdeu alguns décimos. Mas é uma escola que vem muito com regulamento debaixo do braço nos últimos anos. Creio que vai muito bem, pós-independente. Tem feito bons movimentos ali com a equipe. Então, não vejo... Acho que é promissor esse começo de sexta-feira já. É engraçado a gente perceber que a Tatuapé, que é uma escola que foi bicampeã há pouco tempo. Ela foi bicampeã, certo? Eu estou errada. Muito rapidamente, chegar numa décima segunda colocação, né? Esses altos e baixos que existem na tabela do Carnaval de São Paulo, é engraçado a gente perceber isso, né? Há pouco tempo atrás, a escola estava lá, uau! Toda bicho papão, e agora ela ficou em décimo segundo lugar. É só para pontuar isso mesmo. Mas foi o que os meninos falaram. Eu vi um cálculo que se não tivesse descartes em São Paulo, ela seria campeã. Seria, então. Seria? Era uma coisa que eu ia comentar, Renzo. Nesse ano de 2022? Sim. Seria? Curioso, né? Essa questão dela ficar em décimo segundo só foi por conta da penalidade em decorrência do carro que teve problema. Porque senão ela teria voltado para as campeãs. Entendi. Mas mesmo assim, essas penalidades de São Paulo, né? Elas tiram, né? Tiram do caminho. Isso aconteceu com a Gaviões lá em 2004, né? Que vinha toda... Todo campeonato. Fez o que fez e acabou sendo rebaixada, né? São Paulo não tem muito isso. Mas a Tatuapé é uma escola que, na minha opinião, ela ainda precisa comer muito arroz e feijão. Muito! Muito! Porque ela tá surgindo... Ela surgiu há pouco tempo. É uma escola... Assim, surgiu no cenário do Carnaval Paulista, dando há pouco tempo. As pessoas não conheciam ela. Mas pelo que os meninos falaram aí, ela tá com um projeto interessante. E será segunda de sexta-feira? Eu acho que São Paulo não voga muito isso, como eu já falei outras vezes. Eu acho que ela vai segurar bem a posição. Vai! Acho que a Tatuapé, ela precisa justamente apurar os quesitos estéticos dela. Porque 19, 2021... Desculpa! 19, 20 e 2022, ela perdeu o Carnaval em decorrência de problemas com as suas alegorias. Então, anteriormente por conta de acabamento e esse ano por conta estrutural mesmo do carro. Mas isso é um problema recorrente na escola, né? Essa coisa das alegorias. Então, nos últimos três anos. Porque 17 e 18, ela veio muitíssimo bem. Sim, mas mesmo um dos carnavais, isso num gosto muito pessoal, um deles, eu não lembro qual dos dois, que foi plasticamente, na minha opinião, a escola deveu ali. Tudo bem, pode estar tudo bem acabadinho, mas... Então, é isso, a gente está falando ali com perspectiva de regulamento mesmo. É, não, sim, regulamento, mas... Bom, enfim. E aí, a terceira posição ali, Barroca, Zona Sul, uma escola que vem aí de dois anos com sambas muito bons, né? 2020, é um samba que eu gosto muito. 2022, eu acho que ele bebe muito da água de 2020, né? E ele não aconteceu, né? Como o esperado. Parece que, assim, eu não vi, mas as pessoas dizem que não foi um samba que aconteceu como as pessoas esperavam. Ele poderia acontecer. E aí, Barroca tem culhão para passar depois de tatuapé e na terceira da noite? Se a tatuapé fizer uma rasa quarteirão, não. A escola vai ficar meio ali, ela vai ter que tirar leite de pedra para passar ali, zumbindo. Agora, se a tatuapé fizer um desfile frio ou com problemas, aí eu acho que a Barroca tem chance de fazer um desfile melhor, assim. Porque é comparativo, não adianta. O tatuapé, geralmente, vem sempre muito quente, né? Sim, mas a gente não sabe o que vai acontecer. A gente não sabe, entendeu? E vocês, meninos? A Barroca tem um carnavalesco interessante. Tem um intérprete que é a cara da comunidade nesses últimos anos e Renan traz de volta a Manoelisa Bueno, que é porta-bandeira da escola, né? Para o casal de mestre Sala e porta-bandeira. É uma escola que depende do samba para acontecer. Então, o samba acontecendo, o enredo acontecendo, tendo o carnavalesco, que tem, acho que tem estofo para a via depois da tatuapé. A Barroca só acontece quando os sambas dela acontecem. Seu Zé não aconteceu tanto na arquibancada, mas aconteceu muito forte na comunidade. A comunidade recebeu muito bem o samba, o que fez com que ela tivesse um show mais forte do que ela já tem. Ela está numa boa posição, terceira posição do sábado para uma escola que fica na zona sul de São Paulo, que é o contrário de onde fica a Ímbia. Os componentes têm tempo de deslocamento, principalmente numa sexta ali, que é complicado. Então, acho que a escola pode vir a depender do enredo que lança esse final de semana e da safra de sambas que virá, pode vir bem, porque é uma escola que se mostrou interessante nesses dois últimos anos. Eu acho que a Barroca, a grande prova de fogo dela foi neste ano. Este ano, a Barroca Zona Sul estava ali no meio de um sanduíche extremamente complicado. Ela desfilou depois de uma sequência de vai-vai, gaviões da Fiel, mocidade alegre e águia de ouro. Nada mais a menos depois da atual campeã. Uma sequência fortíssima. E ali ela aprovou. Ela ficou no especial. Ela fez a lição de casa e ali ela se manteve. Então, acho que a Barroca tem total condições de fazer um desfile muitíssimo bom depois do tatuapé. Agora, a questão é quais são as pretensões da escola. Ela vai desfilar só para ficar no especial ou ela quer desfilar para ela voltar nas campeãs? Se ela quiser voltar nas campeãs, aí ela vai ter que vir com o chão muito forte. Porque o comparativo com a tatuapé é muito grande. Então, aqui a gente precisa saber quais são as pretensões da Barroca Zona Sul. Tem totais condições de fazer um grande desfile sendo a terceira. Eu acho que é uma posição muito boa para ela. Ainda mais depois da prova de fogo que foi esse ano. Unidos de Vila Maria. Vai desfilar no meio, né? Quarta posição. Vai, é. Bem no meio. Quarta escola. Eu acho que é uma boa posição também da Vila Maria. Eu só acho e isso é uma coisa que eu acho há muito tempo que é uma escola que precisa reaprender a fazer samba enredo. Entrada. Porque os sambas enredo da escola são muito complicados, cansativos, chatos. Um ou outro que funciona na história da escola. Eu acho. Mas aí vem da função dos enredos também, né? Não, sim. Vem da função dos enredos. Mas antigamente, mesmo com enredos melhores, quando a Vila Maria despontou ali, porque a Vila Maria é uma escola antiga, mas ela despontou para o especial lá em 2001, com o enredo sobre as novelas, inclusive, a seguir cenas do próximo capítulo. Era o nome do enredo. E mesmo assim... E essa novela está bem chata, né? Pois é. Mas mesmo assim, tirando alguns pontos que eu acho legal, tipo, Cubatão, eu gosto daquele samba, um ou outro, eu acho que, no conjunto geral, a escola precisa de um sambasso. Sabe um sambasso que todo mundo abraça? Tipo, nossa, a Vila Maria está um dos melhores sambas do ano. Eu acho que a escola tem essa deficiência, entendeu? E os enredos também, que nos últimos anos vêm sendo enredos muito bobos, CEPs, sem... Não só CEPs, mas enredos que você não tem... Você não tem muita vontade de ver. Essa é a verdade, entendeu? E a escola ainda tem um chão que por várias vezes não ajuda, eu acho. Então, eu acho que ela precisa ver esse tipo de coisa. Plasticamente, eu acho que a escola é bem estruturada até, depende do carnavalista que estiver lá com ela. Mas os quesitos musicais, principalmente, é o que me incomoda na Vila Maria. Se ela vier com sambasso, assim, aí, de repente, a gente pode... Aquilo, né? Não parece ser a pretensão da escola. Eu acho que quando você escolhe esses últimos enredos dela, não é uma pretensão de uma escola que quer ter um sambão. Mas ela deveria querer, inclusive, deveria querer ser campeã, porque ela já beirou isso várias vezes. Várias vezes. Irachai Macê, o próprio Cubatão, outros enredos lá, o Wagner Santos, que era o carnavalesco dela, que ajudou muito a escola subir. Então, assim, a Vila Maria é uma escola que ela pode ser campeã do Carnaval de São Paulo se ela quiser. Pode. Mas ela tem que querer. Se ela não quiser, vai ficar ali no meio de tabela ou cair, como ela já caiu há pouco tempo atrás. É isso. Sim. Querem acrescentar, querem pular para a próxima. Sim, eu acho que a questão da Vila Maria, se você vai pegar até o histórico dos enredos, por exemplo, a questão dos enredos CEP, Irachai Macê, eu acho que é o desfile mais emblemático da história da escola. E é um enredo CEP, mas é um desfilaço. E eu acho que é... Mas é sobre a imigração japonesa, né? Sim, sim. Então... É diferente. É outro lugar. É diferente, sim. Sim. Mas é que tem essa coisa da Vila... A Vila Maria gosta de viajar, gente, ela gosta. Gosta. E ela faz isso. Mas é interessante você analisar a história da Vila Maria no grupo especial, que é uma coisa até 2008, Irachai Macê, e é uma coisa depois. Aquele terceiro lugar foi tão frustrante para a Vila Maria que até hoje ela não conseguiu recuperar. Acho que está na hora dela virar definitivamente essa página e falar, gente, vamos ganhar esse carnaval. Ok, ser técnico, tudo bem que o regulamento ele é super engessado, mas não dá para ser morno. Se você quiser ganhar, você tem que vir quente. Então a Vila Maria está precisando de um 220, ela precisa vir com essa alegria. E aí entra o que o Lu disse, a importância de você ter um grande samba, a importância de você ter um enredo bem desenvolvido que permita-se fazer esse samba, mas está mais do que na hora de parar, de ficar dependendo que uma escola erre para que ela ganhe. Ela precisa assumir a dianteira e voltar com essa força com a qual ela chegou no especial ali em 2002, subiu em 2001 e chegou em 2002. Então acho que é isso para a Vila Maria, ela precisa desse sacode para sacudir o restante da galera, porque senão é sempre essa coisa muito morninha, gente. Muito morninha, é. Rosa de Ouro, quinta escola a desfilar. Vai, Di, começa você que você é o Rosa de Ouro aqui do partilho. Vai, Roseiro, vai, Roseiro. Vai. Então essa parte é que me emocionou. Ai, não, não. Não. Essa foi para você. Para, gente, Não. A gente está falando do Rosas. Oi, volta. Tá bom, podia fazer. A gente vai fazer uma dupla de Leque ainda, viu, Tchek? Eu adoro Leque. A gente vai fazer uma dupla. E vamos. Bom, gente, eu vejo com excelentes olhos, de verdade, essa quinta colocação. Acho que é um excelente horário de desfile. Acho que considerando, inclusive, as escolas que vêm antes, os jurados já vão ter uma noção ali interessante, comparativa. Por mais que isso não valha em relação a regulamento, sempre fica aquilo na cabeça de jurado. Então acho que a Rosa de Ouro tem total capacidade de vir arrebentando. Ela fez um grande desfile esse ano, ficou numa posição ali que não foi interessante, mas a escola recuperou essa autoestima. Ok, foi o nono lugar, mas ela sabe que ela fez um desfile que está à altura da tradição da escola, que está à altura de toda a história campeã que a Rosas de Ouro tem. Então, eu realmente estou muito empolgado com o que pode vir aí em 2023 e definitivamente vejo a Rosas de Ouro sim entrando na briga. É só ela corrigir alguns pontos ali, algumas questões que foram bem pontuais no desfile desse ano, mas capacidade ela tem. Corrigindo isso é bem interessante. É uma boa comunidade, tem um ótimo diretor de carnaval, que é o Victor, precisa vir com a faca no dente. Falta um pouco mais de faca no dente. eu sinto às vezes uma certa do ah, estamos chegando lá, mas falta aquela garra do tipo, não, a gente vai chegar e a gente vai bater o pé porque a gente é Rosas de Ouro sim e a gente vai ganhar este carnaval, custe o que custar. Falta um pouco, talvez, até pelo perfil da Angelina, que é um perfil de gestão mais amena. Ela é matrona, de fato, ali no Lidar, no dia a dia. Falta ambição. Falta mais ambição para a Rosas de Ouro. É tão maior. Deixa eu só falar. Não vai deixar eu falar. Só uma última antes, Lu. A Rosas de Ouro, gente, é aquilo que a gente conversa sobre tradição de escola. A Rosas de Ouro, ela tem como tradição essa questão plástica e estética da escola. É importante que o componente da Rosas de Ouro se veja bem vestido, veja que a escola está bem, veja que a escola está bem estruturada para que ele entre muito bem na avenida. Isso faz parte. Isso faz parte da história. Isso é característico. Todo mundo, quando falava de Rosas de Ouro, porque os últimos anos não foram muito interessantes, mas sempre que se falava, se falava de uma escola com luxo, se falava de uma escola com requim, se falava de uma escola que chegava e que já colocava ali uma imponência por conta, justamente, do seu visual. E isso interfere na autoestima do componente. É isso que eu digo. Ter feito esse desfile agora em 2022 e ter tido toda essa repercussão positiva faz com que a comunidade volte a se olhar de uma outra maneira. E aí, quando isso acontece, a Rosas de Ouro ganha uma força que é bastante interessante. É só ver, por exemplo, a passagem do Jorge Freitas. Então, a comunidade fica derrida. Então, eu acho que é justamente isso que tem que ser trabalhado. Começou esse ano e, obviamente, ano que vem a coisa aí vai pegar forte. Lu, por favor. Sabe o que eu acho? É o seguinte. O Rosas de Ouro, primeiro que é uma escola que eu tenho um carinho enorme. Muito. A coloração dela, azul e rosa, eu já falei aqui várias vezes, eu amo. E é uma das escolas mais... Desculpa. E é uma das escolas mais regulares no sentido positivo da palavra de São Paulo. É muito difícil você pegar um desfile da Rosas de Ouro muito, muito ruim. Pode ter um ou outro, mas ela é uma escola muito linear nesse sentido. Entendeu? E, além disso, como o próprio Diogo falou, a escola se sentiu prestigiada com o desfile desse ano, de 2022, né? A comunidade e tal. Mas eu acho que... É um bom desfile, mas eu acho que a Rosas pode mais. E o Paulo Menezes também. Se ele ficar lá na escola. Eu acho bom, mas eu não acho incrível. Acho bom. O Rosas de Ouro pode mais. E sendo a quinta de sexta-feira, que é uma excelente posição, várias escolas já foram campeãs nessa posição, a Rosas de Ouro tem condições, sim, de fazer o que o Chesco acabou de falar. É isso que tem que ser feito. Vamos entrar, vamos pisar ali, nós vamos ganhar, porque nós somos sociedade de Rosas de Ouro e a gente não é qualquer um. É isso. Você entende? O Rosas de Ouro, em 30 anos, tem dois títulos. 94 e 2010. Isso precisa melhorar. Precisa mudar. É isso. Eu acho que também tem a condição financeira que se dá ao Paulo, né? Sem dúvida. Sim, claro. Sem dúvida. Mas carnaval não se faz só com dinheiro, faz com criatividade também. Mas eu acho que ele conseguiu fazer um milagre ali na rosa. Não, sim, eu acho um bom desfile, eu acho legal, só que eu não acho... Diante da situação, né, que se recebeu. Eu não acho que... Eu entendo o seu ponto de vista, mas eu acho que para ele dar mais, a escola também tem que dar mais. Sim. Entendi. Porque as pessoas perdem o ponto justamente em questão de execução e de fato haviam problemas. A concepção estava ok, mas na hora de você transformar aquilo você tinha alguns problemas. Então, é a hora que entra na escola, de fato. Sim. Tom Maior, que ficou empatada como uma das campeãs, né? Fez um carnaval muito bacana, um enredo que para mim era, se não o melhor, um dos melhores do carnaval de 2022. O samba também, né, correspondendo. E aí? Sexta colocação. Depois de... Sexta posição, depois do Rosas. Rosas. A Tom Maior é uma escola que vem se agigantando, né? Exato. Nos últimos tempos, assim. Há muito pouco tempo atrás ela não era ninguém na fila do AIMB. Ninguém. Agora ela está começando a tomar um corpo de escola foda. Agora. E se ela souber fazer um desfile muito bom, com todos os ingredientes que a gente gosta, e se o Rosas de Ouro também não der uma colher de chá, né, Diogo? Exato. Não. A Tom Maior pode surpreender aí, hein? Ela está batendo ali, e ela está querendo pegar esse título já faz um tempinho. E se bobear, ó, lau. A escola vai e pega o primeiro título dela. Eu acho legal. Apesar de eu achar que penúltima escola, muito mais no Rio de Janeiro, eu acho meio complicado essa posição. Mas em São Paulo eu já não acho tanto. Eu acho que as escolas conseguem se virar mais, eu acho. Eu acho uma posição boa para Tom Maior também, quando eu olho. e é uma escola que vem se reconstruindo desde o falecimento do fundador em 2012. E de um tempo para cá com a presidente Luciana, desde 2018, eles se encontraram. É uma comunidade muito alegre, é uma comunidade muito unida entre eles mesmos. Lembrando que eles não têm quadra. A Tom Maior foi uma escola cigana já, conforme eles mesmos dizem, mudaram de quadra muito tempo, mas eles acertaram a mão no time que é a cara da comunidade. E que deu uma força para Tom Maior, que ela olha para si mesmo. É uma comunidade que eu sinto com orgulho e com autoestima de ser o que é. E é o que o Lu falou. E daí, a partir disso, ela se agreganta. Eu acho que o Flávio Campello é um dos melhores carnavalescos, na minha opinião, que a gente tem no grupo especial de São Paulo, dessa safra que a gente está presenciando. apresentou com o quadro como o seu enredo mais criativo desse último carnaval que a gente teve. Tem um barracão que fez um trabalho impecável, porque passou sem nenhuma falha de acabamento, tanto em alegoria quanto em adereços. E teve uma pequena correção em um quesito ou outro que, se afinar para esse ano, pode vir brigando em cima igual veio nesse último ano, porque sede de ganhar eles estão há um tempo já. E eles estão focados para ganhar esse título. É muito curioso ver a resiliência dessa comunidade, o foco dessa comunidade para ganhar o título inédito do grupo especial deles. Legal. Vai acrescentar, Gil, não? Não, eu acho que é isso. Eu acho que o ponto que eu tenho em relação ao Flávio Campelo, eu acho que este ano, este carnaval é um carnaval que, para mim, o reafirma como sendo, de fato, um carnavalesco campeão e com gana de campeão, com qualidade de carnavalesco campeão. Eu tenho muitas reticências ao trabalho do Flávio Campelo em relação a trabalhos passados, em relação a desenvolvimento de enredo. Eu acho que ele tinha muitas questões que ele utilizava que você percebia nitidamente que era uma cópia e coisas que não é possível de você copiar, porque tem coisas que você faz uma vez e não repete mais, porque é histórico e não se faz mais. Mas ele vem se trabalhando, ele vem se aperfeiçoando. Eu acho que este ano, ele falou, olha, Diogo, não sou exatamente aquilo que você pensa, não. Ele me deu um tapinha na cara. E foi um carnaval realmente interessante. Então eu vejo como um carnavalesco muito maduro para 2023. Eu acho que pode sim ser um trufo para Tom Maior desenvolver o próximo carnaval. E aí, encerrando a sexta-feira, Gaviões da Fiel, que a gente entendeu como uma punição, porque a Liga, ela divulgou a punição da Gaviões pela invasão lá do Camarote. na mesma publicação, ela colocou que a Gaviões, desculpa, fecharia sexta-feira. E aí, a gente pensou, que punição boa, que punição gostosa fechar o carnaval. E aí, depois a Liga explicou que não, que foi um acordo com a agremiação, mas também não explicou muito. Fala que é um acordo, mas não explicou por que teve esse acordo, por que não sei o quê. a gente acredita que seja para segurar público, seja para ficar mais longe da independente tricolor, para evitar outras confusões, enfim. Mas ela mesma, a Liga, ela não explica por quê. Bem, eu vou dar a minha opinião. Eu acho que, assim, a Gaviões, ela tem tido problemas externos tão, assim, relevantes, relevantes no sentido negativo, que, infelizmente, acaba criando na gente um ranço. Eu não vou nem usar outra palavra, vou usar uma palavra mais fina, mas vou usar ranço mesmo. Vai criando a gente um ranço que a gente nem torce para a escola fazer bem, sabe? Porque é um absurdo, gente, é um absurdo no meio de um desfile ter que parar desfile, porque torcedores invadem o camarote e ela leva 10% de punição de uma verba que é gigante no contexto geral, né, da coisa. Acho que foi pouco, sabe? A escola mereceu uma punição mais rígida, mais bruta, porque, gente, saiu gente desacordada daquele camarote. Sim. Não é brincadeira. É carnaval isso aqui. Fala o carnavalesco dela, né? E é o que eu estou falando, as questões externas, né, de... Estou falando do camarote, da punição que a Liga divulgou, mas se a gente for entrar um pouquinho mais atrás, tem o Zickson, um profissional, independente do que tenha acontecido, ele foi encontrado praticamente morto dentro do barracão da fábrica do samba e nada foi feito. É surreal. Uma coisa que os órgãos públicos praticamente dão para as escolas de samba fazerem um trabalho artístico e... Está tudo bem encontrar alguém morto lá dentro? Está tudo bem? Está tudo legal? Então, assim, são coisas que vão criando na gente um ranço que atrapalha. Atrapalha bastante a escola, particularmente falando. É verdade. E é uma incoerência, né, Renzo? Você estar cantando o antônimo do que está acontecendo. Sim. Que a escola vinha com o Enhido falando de basta para a violência, basta a agressão, basta a agressão. E a gente... Exatamente. E a gente fica sabendo desse episódio lamentável de pessoas invadindo camarotes, sei lá, simplesmente para brigar, sei lá. Isso é uma coisa muito séria, gente. Sabia? é uma coisa muito séria. E eu não estou falando ah, você não gosta do Corinthians, você não gosta do Gaviões. Não é nada disso, viu, gente? Não é nada disso, porque eu sei que tem gente que faz isso. Até porque Corinthians futebol é uma coisa. Gaviões da Fiel Escola de Samba é outra. Completamente diferente. E isso que muita gente tem que entender, né? Principalmente... As pessoas precisam entender. o IMB não é o Murumbi, o estádio de futebol, ou a arena do Corinthians, entendeu? Não é. Então, assim, aí foi o que o Renzo acabou de colocar. Acontece tudo isso, aí vem essa punição branda, bem branda. Porque como o próprio Tchesco colocou no nosso grupo particular, e eu concordo com ele, fechar os desfiles de sexta-feira não é uma punição. É um presente? Isso é um presente. Uma felicidade. Nossa, que legal. E aí acontece tudo o que aconteceu e aí fica por isso mesmo, entendeu? Então, eu acho muito triste esses episódios envolvendo a Gaviões da Fiel e isso não é de agora. Ela já fez outras coisas antigamente complicadas. A gente não tem mais público na apuração de São Paulo muito por conta dela também a carnavais passados lá por vários problemas que aconteceram, enfim. E isso é muito triste, gente. Isso não pode acontecer. Entende? Ah, a posição de desfile da Gaviões da Fiel é maravilhosa, então. Então, ótimo. É, maravilhosa, mas a gente não pode deixar de falar esse tipo de coisa, que nós, como sambistas, como admiradores do carnaval, a gente não pode deixar esse tipo de coisa acontecer porque isso gera mais violência, gente. Se eu entender esse tipo de coisa, entende? Então, assim, tá, saiu barato para a escola fechar a sexta-feira, para mim saiu muito barato e o que me resta? Me resta torcer para não acontecer mais esse tipo de episódio e que a Gaviões da Fiel, os diretores, quem rege a escola ali, quem está na gestão da escola, coloque a cabeça no lugar para que isso não aconteça de novo, gente. É uma festa que a gente espera o ano inteiro e não para terminar dessa forma, né? A gente quer terminar bem, vendo todo mundo bem, não com esses episódios lamentáveis. Enfim, é isso. Porque reincindir, nesse caso da Gaviões, também no erro, prejudica ela, prejudica a Mancha Verde, prejudica a Dragões, prejudica a Independente de Tricolor, porque já tem, por muitos anos se eu ouvi uma conversa em São Paulo, quem é de samba já deve, frequenta a INBI, provavelmente já participou de alguma conversa dessa, de deve se separar das escolas que têm associação com torcida de futebol das escolas de samba e a gente precisa criar uma cultura de escola de samba. Não, não vamos fazer isso, porque São Paulo, futebol e carnaval se misturam e essas escolas, tem escolas de samba que surgiram de time e isso é uma tradição paulista. Ok, só que a gente não pode deixar uma plateia inteira também fragilizada e com medo do que pode acontecer de violência. se a gente também não poderia ter uma preocupação de a Independente estar numa posição a Gaviões numa outra. Ok, pois só a Ticeana e a Independente abre, mas isso a Independente fica. A preocupação da Liga é justamente na posição dela, não ser na sequência da Gaviões, porque a torcida não tem talvez ali a cabeça fria para lidar com uma situação que é apenas um desfile de escola de samba, que sim, vale o título, mas é muito maior do que a paixão pelo time e tudo mais. Eu acho que há de se separar até em rede social a escola de samba. Eu particularmente me incomodo um pouco quando entro no Instagram da Gaviões e tenho para achar as coisas da escola. Eu estou misturado com a torcida da Gaviões. Não, para mim, apesar da escola é um desmembramento da torcida, é um braço da torcida, a escola é um ente separado, porque podem ter pessoas que só gostam e frequentam mais o ambiente. da escola, apesar de serem corintianas. Então, eu acho que essa mistura precisa um pouco ficar separada para que o samba cresça com tranquilidade, para que a gente não tenha discussões de será que precisamos ter um grupo só para time, para avaliação? E muita gente de time talvez venha até nos comentários e fale, mas se a gente não está no Imbi, o Imbi não vem de ingresso. Mas aí também por uma questão de São Paulo, precisa fazer uma cultura de samba mais forte e existe também. Então, calma, dois pesos, duas medidas. Uma coisa não tira a outra. Então, acho que a gente tem que ter cautela para o próximo ano é observar com cautela. Só vou deixar uma coisa bem humorada, se deu bem, Sabrina Sato, que fecha sexta-feira, entendeu? Não precisa ficar numa loucura de madrugada, então está bem ali no final. Parabéns, Sabrina, beijo. Vocês assistiram, eu assisti todos os episódios, sabia? Que eu adoro a Sabrina, acho ela tudo de bom. Outra coisa, viu, gente, mais uma vez eu friso porque nunca é demais falar. Nós não estamos metendo a boca na entidade Gaviões da Fiel. Nós estamos falando sobre o que aconteceu no Carnaval de 2022 e os problemas que a escola involuntariamente ou voluntariamente faz no Carnaval de São Paulo. A Gaviões, ela tem desfiles incríveis, gente. Cheque mate, coisa boa, todo mundo gosta, vários outros incríveis, uma escola incrível que infelizmente se perdeu no próprio ego. Eu acho isso. É isso. Primeira escola de sábado e a segunda também já estavam definidas, a estrela do terceiro milênio. Rica! Sumiu. Campeã do Acesso 1 e aí ela abre o segundo dia e a Tucuruvi que ficou em décimo primeiro lugar sendo a segunda de sábado. Estrela, né, subiu com... Assim, engraçado, eu vejo o desfile da estrela e ela me me dá emoções muito parecidas com a que eu sinto no Rio, sabe? Ela tem sentimento, né, um desfile com sentimento, não é um desfile de sete de setembro, é uma coisa que tem força emotiva ali. E eu fico me perguntando se essa força emotiva de repente não vai atrapalhar a escola, de de repente esquecer um pouco o regulamento, ter desfiles apoteóticos, desfiles que realmente a gente gosta de assistir, mas que o regulamento de São Paulo vai lá e vai canetar ela em alguma coisa. Então fica essa minha dúvida, né, se essa essa agremiação ela se sustenta com com esse regulamento que às vezes faz as escolas de São Paulo serem frias, principalmente se é na segunda, a primeira de sábado. É, olha, sobre a estrela do terceiro milênio, eu acho que ela ela também deu um tapinha ali na cara de muita gente esse ano, né, porque tava todo mundo pensando, ah, tá, esse é o terceiro milênio, vai vir toda enjeiçadinha, mas toda cheia de dinheiro, e tem patrocínio, e tem isso, e não sei o que, tem padrinho, tem isso, não sei o que, mas aí ela entrou na Embi e ela emocionou geral, tipo assim, ela arrebatou, ela tava muito bem nos quesitos que exigem dinheiro, ela tava muito bem nas questões estéticas, mas eu não me lembro de ter visto em São Paulo uma comissão de frente que gerasse tanta empatia com quem estivesse assistindo, tipo assim, eu via gente delirando, tinha mulher chorando, tinha mulher gritando, tinha gente enlouquecida, o último carro alegórico com as referências das mulheres do samba, aquilo, gente, pra você fazer um carro daquele, você tem que entender muito do Carnaval de São Paulo, mas muito, aquelas figuras extremamente emblemáticas, porta-bandeiras extremamente importantes do nosso Carnaval, Rainhas de Bateria, tava ali Nani Moreira, Simone de Sampaio, porta-bandeira, tava lá Sueli, aí o Deli, que era da Gaviões da Fiel, olha, um monte de gente, a própria Angelina tava lá, a Solange tava lá, um negócio arrebatador, Dona Guga tava lá, assim, a Estrela Terceira Milena, ela provou, ela provou que ela merece estar no grupo especial, ela provou que ela tem sim conhecimento técnico, que ela tem sim dinheiro, mas que ela não se resume a isso. Então, pra mim, a Estrela Terceiro Milênio é aquela escola que todas as outras escolas estão olhando com aquele olhar de muita atenção, porque ela conseguiu algo que parecia impossível, desfilar de acordo com o regulamento, mas ser extremamente emocionante. Então, assim, a minha expectativa pra Estrela Terceiro Milênio, ela é enorme, e ela abrir o sábado, que é um dia mais quente, é muito interessante. Então, né, eu ainda não vi o desfile da Estrela do Terceiro Milênio de 2022, eu preciso ver ele inteiro, eu não vi ele ainda, mas as pessoas estão falando muito dela, o Diogo acabou de exaltar o desfile dela aqui, e pelo jeito ela está indo para o grupo especial com pompas. Com pompas, vai abrir o sábado, que é melhor, que abrir a sexta-feira, né, mas eu vou repetir o que eu falei aqui pra vocês. Precisa de mais, viu, meu amor? Porque a Estrela do Terceiro Milênio ela está te espontando agora. nesse momento. Então, assim, ela pode fazer um belo desfile, abrindo o sábado, claro que pode, e pode ficar no grupo especial. Pra mim é isso. Aí a Estrela do Terceiro Milênio vai lá, ganha o carnaval, chega lá na Casa do Lu, tem arroz e beijão aqui. Se ela ganhar o carnaval, vou bater a palma pra ela, parabéns, você conseguiu fazer uma coisa que ninguém vai conseguir fazer mais. Mas isso é bom, né, gente? Porque a gente não é o rei da verdade, entendeu? Se ela fizer isso, ótimo, que bom, mais uma escola. eu fico imaginando a cara do Lu, a Estrela do Terceiro Milênio que é a minha. A gente fica com aquela cara, tipo assim, que droga, cara. Só a minha? Muita gente vai falar, oi? Ai, gente, como que bom, gente? Então tá, né? Mas, em São Paulo, eu não acho impossível. Eu não acho impossível. Em São Paulo, no Rio... Ganhar o? É, eu não acho impossível. Eu acho. É um regulamento, entendeu? É um regulamento. Agora, no Rio não, no Rio não é um regulamento. No Rio tem um julgamento abstrato, tem uma coisa mais emotiva também. Agora lá, eu não vejo, não acho impossível não. Vou dar um exemplo. Se a Estrela do Terceiro Milênio ganhar o Carnaval do ano que vem, escuta o que eu tô te falando aqui, Amarim. Eu vou doar o meu salário da Osner repartido dos três. Ai, gente, eu já gostei. Eu já tô torcendo para a Estrela. Eu tô torcendo para a Estrela do Terceiro Milênio, né? Desde criancinha, dá aí as coisas da escola. Desde criancinha. Sempre fui Estrela, sempre. Quero dizer que eu não tenho nada contra a Estrela, tá, gente? Nada, nada, nada. Eu sou uma Estrelinha. Eu não tenho nada contra ela, tá, gente? Eu só acho que é muito cedo para a escola ser campeã num grupo especial. Mesmo se ela fizer um desfile arrebatador. Mesmo. Ela não é. É difícil. Eu concordo que não, é impossível, mas realmente é bem difícil. Tem muita coisa em jogo. Mas a gente vai ver lá na frente. É uma posição que nunca voltou nas campeãs nos últimos anos, a primeira escola de sábado. Mas a Milênio conseguiu uma coisa nesses últimos anos, pelo menos que eu tenho reparado, assim, que fazia tempo que eu não via. Uma escola subindo o acesso e as escolas especiais falaram assim, opa, temos que prestar atenção que a estrela de terceira, que essa escola subiu. Não, vai, vai, subiu esse ano, mas vai, vai. Toda a ponta. Vai, vai. Chico Espinosa. Chico Espinosa. Vai, vai. Você já espera bastante da escola. Já é uma escola que você tem uma expectativa e um respeito. Fazia tempo que uma escola do acesso nova não vinha e as pessoas não ficavam, tipo, uou, peraí, calma. Vamos prestar atenção no que está acontecendo aqui. Porque algumas que voltam são no efeito ioiô, as escolas falam, ah, tá bom, a rebaixada. No ano que vem ainda a gente tem um pouco desse rescaldo, né, do que acontece com as escolas que abrem. Mas até ser milênio conseguiu um fato inédito. Ser uma escola que surge ineditamente agora no grupo especial e surge deixando todo mundo as outras escolas com, opa, atenção. Tem muita coisa interessante. E daí eu queria destacar para os osneiros. Procurem saber quem é Raquel Tobias, que é uma cantora do carro de som da Milênio, que é uma sambista maravilhosa aqui de São Paulo. Faz um trabalho impecável participando do samba de Dandara, puxando o Bloco Pagu, canta no Pau Brasil e tem música também já no Spotify e é cantora do Samba da Vela. Ela é um ser humano e uma voz, assim, comparável à Clementina de Jesus, sem nenhuma, sem nenhum... Isso aí. Perdi a palavra, tô emocionado que fiquei com raquete. É, gente, porque, vamos falar uma verdade, a gente tá aqui uma hora da manhã, depois de a gente ter feito uma live de quase duas... mais de duas horas. Então, assim, o like de vocês é o mínimo, né? É o mínimo que a gente espera. É o mínimo. Obrigado. Então, vamos lá. Tucuruvi, eu quero comentar aqui o desfile que eu vi, o desfile dela. É uma escola que ficou na apuração ali, no topo, durante muitos quesitos. depois que ela foi saindo ali da disputa. Mas eu gosto de como ela volta pro especial. Eu acho que ela volta bem, sabe? Ela faz um desfile digno. Acho... Ela tenta. Não sei se ela consegue. Mas ela tenta fazer um desfile menos formal, sabe? Menos linhas, menos aquelas alas alinhadas. Ela tenta deixar a escola mais solta. Eu não sei se ela consegue. Porque não me contagia muito. Mas eu sinto que ela quer. Ela tenta ali, né? E o importante, ela conseguiu continuar no grupo especial, né? Acho que é uma posição ruim, né? Um ano que você abre, o outro ano que você fica. no bom início, assim, eu não acho positivo pra ela. Mas é no segundo dia, pelo menos, né? Não é no primeiro. Eu vou discordar do Renzo. Eu gosto dessa posição segunda, de sábado. A gente já teve campeões lá, tanto no Rio de Janeiro quanto no São Paulo também. É a segunda noite, a escola, o Anbi tá mais quente. Isso vai depender também do desfile da estrela do terceiro milênio, eu acho. Se a escola vier fazer uma cagada, a Tucuruvi, ela vai ficar ali na boca e falar, opa, a gente pode fazer um belo desfile. Porque a Tucuruvi não é uma escola burra. Nunca foi. Ela sempre tem desfiles fofalhetezinhos, delicinhas, carnavalescos competentes. Eu sempre prestei atenção nisso na Tucuruvi. E a Tucuruvi é uma escola tradicional também. Muito tradicional. Participou do grupo especial lá atrás também. Mas ela nunca conseguiu se firmar como uma grande escola. Uma escola de ponta. Ela nunca conseguiu. Talvez por conta do chão dela, que algumas vezes era meio arrastado. Muito fofalhetezinha, mas por muitas vezes arrastado. Pode ser. Mas eu acho uma escola inteligente. Eu acho uma escola inteligente que faz boas escolhas. E eu acho, na minha opinião, claro, que essa segunda posição do desfile de sábado pode favorecer ela. E se ela fizer um belo desfile, ela pode ela pode fazer um monte de coisas. Porque esse regulamento é tão louco, né? O Renzo acabou de falar no começo, na apuração, ela estava lá na ponta. Daqui a pouco ela vai para o décimo primeiro lugar. É muito louco, né? Mas enfim. E a Tucuruvi é uma escola que eu gosto. Eu gosto dela. Eu gosto dela. Eu vou torcer para ela. Bezerra da Silva, né? Bezerra da Silva. Tem isso também. Tem isso também. Vai fazer Bezerra da Silva. Bezerra da Silva. Eu sinto que a escola quer seguir um caminho mais emotivo. Uma coisa que tente contagiar mais quem está assistindo, né? Se quiser, vamos falar. É um enredo muito popular, né? É um enredo para povão mesmo, né? Exato. E depois de um ano em que ela escolheu um enredo muito corajoso, né, gente? Assim, a Tucuruvi voltar para o grupo especial, já fazendo esse protesto. Essa crítica. Exatamente. Daí você precisa ter coragem. Porque você está mexendo ali com questões muito importantes. Tem críticas ali que estão escancaradas em relação a jurado, sendo que ela está sendo avaliada por jurado. Então, a Tucuruvi esse ano ela me provou realmente que olha, gente, que nem o Lu falou, tenho ali um jeito meio fofolete, mas eu também sei fazer minhas gritaria. E aí ela veio com... Eu sou fofolete, mas eu sou barraqueira. Eu sou fofolete, mas eu também sou barraqueira. Gritaria, barraco, bomba, eu também sei fazer. E necessário, o enredo necessário para 2022. Muito necessário. Isso é maravilhoso. E aí ela vem nesse embalo de Bezerra da Silva, demonstra outra coisa que o Lu falou, essa inteligência da escola. É. É você não quebrar essa linha, você manter dentro do mesmo nível, não fazer um enredo desse, no outro enredo, sei lá, um CEP sem sentido nenhum. Não, é outra coisa. Ela quer seguir uma linha. Exatamente. Ela quer ter discurso, é o que eu sempre falo sobre escola de samba. Falta muito nas escolas ter discurso. e a maioria não tem hoje em dia. Não tem. Vai olhar e você vai ver que nenhuma tem. Quase nenhuma tem. E isso é muito negativo, assim, para os resultados de uma escola, de uma agremiação. Mancha Verde, Di, por que você acha que a Mancha escolheu a terceira posição? Para tentar repetir de novo o campeonato? Olha, com certeza ela quer repetir campeonato, né? Quanto a isso, não há a menor dúvida. E assim, ser a terceira de sábado é um lugar cobiçado por todas as escolas. É impressionante. Eu confesso que eu fiquei um pouco surpreso com a Mancha Verde escolher o sábado, porque assim como a Tatuaré, é uma escola que tinha predileção por desfilar na sexta-feira. Então, para mim, a surpresa foi o dia escolhido e não a posição. A partir do momento que ela escolheu o sábado, eu esperava que ela fosse escolher ali a... a terceira posição para desfilar no sábado e eu acho que ela vem muitíssimo forte, mas assim, muito, não é pouco. A Mancha Verde é extremamente organizada e ela está estruturada, porque tem escola que é estruturada, mas não é organizada. Tem escola que é organizada, mas não é estruturada. A Mancha Verde reúne os dois. Então, é só você ver o cronograma da escola, que é algo assim impecável. tudo tem datas certas para acontecer e a coisa acontece, a escola tem tempo suficiente para se preparar sem ficar em solavancos, brigando. Então, ela prepara quesitos com muita calma e com muita qualidade. A Mancha Verde não tem como tirar a Mancha Verde do grupo das favoritas, obviamente, antes de um desfile começar. Na avenida, muitas vezes, a coisa muda, mas de maneira prévia, fortíssima candidata. Pelo time que montou, pela ordem de desfile, ela está muitíssimo bem. A Mancha Verde, ela pegou o lugar do Camisa, né? Ela é a camisa dos tempos atuais, a Mancha Verde. É uma escola que não era nada, mas veio se estruturando a cada ano. a cada ano. Vários patrocínios. Vários patrocínios. E hoje, a gente pode dizer que das escolas que são ligadas a clubes de futebol, eu acredito que seja a mais forte das que estão aí no grupo especial. E foi o que o Diogo falou. Terceira escola de sábado. Posição nobre. A escola é atual campeã do Carnaval. Tem o André Machado, que é o novo carnavalesco da escola, né? Está estreando lá. É um carnavalesco competente, a gente não sabe qual vai ser o estilo que ele vai dar, o que ele vai fazer ali na Mancha, mas por todo o conjunto que a escola vem apresentando, né? Através dos tempos atuais, é uma escola totalmente favorita. Assim, não tem como falar que não. A escola é favorita, mais uma vez para ganhar o Carnaval de São Paulo. Gente, Império de Casa Verde, depois de Carlinhos Maga. Que ficou em terceiro, né? Lugar. Ficou em terceiro lugar, né? Eu não vi o desfile também, porque eu não sou obrigado. E tem a piada da Juliette como enredo, né? Tem mesmo? Olha! Tem. Não, gente. Aí não dá. Mas o Império de Casa Verde... Será que ela vai começar o desfile com uma faixa escrita assim, a minha história parece com a da Juliette? Não vai, Fih. Mas o Império de Casa Verde é uma escola que também tem uma história parecida com a da X9, né? Chegou no grupo especial e em três anos foi campeã. Apesar de eu achar que Rosas de Ouro com o seu mar de rosas lá em 2005, né, Diogo? Que devia ter saído campeão de lá. Mas, enfim, é uma escola que cresceu muito rápido, né? Só que eu sinto que ela tem oscilações. Um ano ela vem muito bem, outro ano ela não vem. Aí no outro ano ela não vem de novo. Aí no outro ela vem. Maravilhosa. Aí, tipo, conquista um título. Eu acho que ela oscila muito o Império de Casa Verde. É uma escola que eu não sei muito o que esperar dela. Eu posso esperar uma catástrofe como eu posso esperar um espetáculo. Eu não sei. Essa força eu não sei se é financeira ou se é de muita organização transparece nos desfiles, né? Ela é sempre muito imponente, muito, sabe, eu sofro a dona, eu sou... E agora consigo uma quadra ali muito perto da Embi, né? Ela sempre tá com essa coisa de que eu sou muito grande, eu sou muito poderosa. Ela tem mesmo isso. Tem mesmo. essa coisa de impacto, né? Uma escola que gosta muito de trazer impacto. Não importa se tá feio ou se tá... E até sendo com Carlinhos Maia, ela conseguiu, né, dar um truque ali de fazer algo que não ficou ruim. Né? Eu acho que se a escola não tivesse botado Carlinhos Maia, a gente até ia passar desapercebido. Entendeu? Então, dizem que foi um bom desfile, eu não vi, então eu não posso falar. Mas eu sinto também que o Império de Casa Verde, a posição da escola eu acho muito boa, a quarta escola, apesar de vir depois da atual campeã, que é a Mancha, né? Mas eu acho que o Império de Casa Verde, se tiver num ano bom, ele segura essa quarta posição de desfile. só que eu acho que é uma escola que ela tem um pouco de dificuldade de se comunicar com o público quando o desfile dela está passando. Eu não sei se vocês têm essa mesma impressão. Mas aí que está. Tem. Aí que está. Essa coisa do quero me reafirmar como potência, como poderosa, como a gigante, me parece que ela é tipo uma imperatriz quando a imperatriz desfilava com o acertinho do especial. Tipo, eu vou desfilar, eu vou desfilar bem, vou passar com a minha imponência. Se você entendeu bem, se você não entendeu o problema seu, eu quero passar bem, eu vou passar bem. Sabe? É aquela coisa de que eu quero a minha posição, mas eu não estou muito preocupado. Se você vai entender, eu não vai, sabe? Me dá essa impressão que ela é a escola que desfila para o jogador e... Não passava, a moça não passou e acabou. ela desfila para o jogador e várias vezes ela se ferra. Mesmo desfilando para o jogador. O que eu estou falando é que essa dificuldade dela de comunicação com o público me incomoda um pouco. Eu também. Eu acho uma escola meio arrastada, às vezes, apesar de ter uma bateria excelente, uma bateria muito boa do Império de Casa Verde. Sempre gostei da bateria da escola. Mas, enfim, eu não sei muito o que esperar dela. Eu não sei. Ela pode trazer um puta desfile, assim, e falar, nossa, que foda. Como ela pode, assim, cagar na cabeça. Vamos falar de dinheiro. A Império de Casa Verde, gente, eu acho que a grande incógnita da Império de Casa Verde é justamente a questão plástica e desenvolvimento de enredo. Isso é a grande incógnita. eu acho que a Império criou uma identidade que lembra um pouco a questão da Rosas de Ouro. Essa questão estética tem uma importância muito grande para a escola. Mas a Império de Casa Verde tem quesitos muito fortes, muito, que é o que faz com que a escola faça um desfile bastante regular. Então, como o próprio Pietro diz, é uma bateria excelente com o mestre Zoinho que já está lá há muito tempo, é um casal muito competente que já dança também há algum tempo, uma porta-bandeira formada dentro da escola. Então, ela realmente se consolidou enquanto escola de samba. E isso é o que eu respeito muito. Porque ela tem ali formando seus quesitos pessoas formadas dentro da Império de Casa Verde. E ela é uma escola muito jovem. Ela é uma escola fundada em 94. Ela tem umas coisas meio do peruxo ali no meio, não tem? Sim, ela é uma dissidência do peruxo. Ela é uma dissidência do peruxo. Ela é uma dissidência do peruxo. Então, é uma comunidade, gente, muito apaixonada pela Império de Casa Verde. E isso já faz com que a escola vá para a avenida com alguns quesitos muito fortes. E aí, se ela consegue um carnavalesco que entende a característica da Império de Casa Verde e que saiba desenvolver bem enredo, a escola obtém resultado positivo. Agora, se o carnavalesco não conseguir ter esse entendimento, se fizer uma coisa muito trambolhosa, porque tudo que a escola costuma fazer é grandioso, aí a escola não vai fazer um desfile muito interessante. Então, essa escolha do carnavalesco é algo muito importante para a Império de Casa Verde, considerando as características da escola. Mas é isso, é sempre uma escola perigosa. Se ela se prepara bem antes, ela vai ali para a avenida com bastante força. É, é o que você falou, uma escola perigosa, você não sabe o que esperar dela. Ela pode chegar ali e você fala, aí o Império de Casa Verde esse ano não vai estar bom, não. Aí ela chega lá e fala, cala sua boca que você vai ver o que eu vou fazer aqui agora. Entendeu? Então, você não sabe. Mas enfim, né? Então, quinta, quinta desfilar no sábado, Mocidade Alegre. Mocidade Alegre, graças a Deus, né, que a Mancha Verde escolheu ser a terceira de sábado, do que eu aguentava mais. Pelo amor de Deus. Solange não tirou a bolinha 3 dessa vez. Não tirou. Mas tirou uma bolinha boa. Tirou, eu acho. Eu acho. Eu acho. A bolinha é excelente. É excelente. Bom, na minha modesta opinião, a Mocidade Alegre é a melhor escola de São Paulo na atualidade. Na minha modesta opinião. Acho que a escola reúne muita coisa boa. quesitos plásticos, musicais, técnicos. Tem uma presidente foda que investe mesmo na escola. É uma escola que ficou anos sem vencer num jejum de 1980 até 2004, passando por situações complicadas de colocações, de estilos muito ruins. Quem assistiu década de 80 e 90 sabe. a Elaine que é a irmã da Solange acabou pegando a escola no final dos anos 90 começo dos anos 2000 e foi remodelando a Mocidade Alegre depois que a Elaine morreu, a Solange assumiu e aí o negócio foi só subindo e a Mocidade Alegre mostrou para as pessoas que ela era uma das escolas mais tradicionais do Carnaval de São Paulo. Certo? E foi se transformando numa potência do Carnaval. Chegou uma hora que era a escola ser batida. Era a Mocidade Alegre. Ganhou várias vezes inclusive na minha modesta opinião deveria ter ganhado outras que não ganhou e eu acho uma escola muito competente. Muito competente mesmo. Por isso eu estava torcendo para a Mocidade Alegre não pegar a terceira de sábado porque como eu já falei aqui quem é foda desfila em qualquer posição. Se você é foda você vai lá e faz o que você tem que fazer. e como quinta de sábado eu acho que a Mocidade Alegre pode fazer de novo e mais uma vez favorita como uma das favoritas do Carnaval de São Paulo. É uma escola que tem gana. Tem gana. Tem gana. Não tem um ano que você não veja a comunidade refletida muito na presidente. Gana. Ambição. Força. Você vê não tem um ano que a Morada do Samba não entre no Anhembi para falar assim eu sou a Mocidade Alegre eu estou aqui para ganhar o Carnaval não que você não veja isso nas outras nas outras todo mundo está com vontade de ganhar mas a Mocidade Alegre já vem com aquele lugar com aquela imponência de eu me preparei para estar aqui e ganhar este Carnaval. Eu estou entendendo o que você está falando. Eles passam eles passam eles passam eles passam isso para o público e o público já fica opa para a Mocidade Alegre vai passar aqui. vamos ver o que a Mocidade Alegre E o público absorve muito rápido não é Chesco isso da Mocidade eu acho muito rápido raras as exceções que acontecem diferente é isso que às vezes que você acabou você falou também na hora do Rosas de Ouro eu acho que a Rosa precisa um pouquinho mais disso entendeu Diogo? é isso o problema que agora deu aí uma rivalidade mas essa rivalidade que bobagem pelo amor de Deus que bobagem a Rosa de Ouro só para falar a Rosa de Ouro antigamente era muito melhor que a Mocidade Alegre pelo amor de Deus é só vocês verem os desfiles muito melhor a Cidade Alegre perto da Rosa de Ouro era nada a Cidade ficava em sétimo oitavo quinto e o Ross ganhava lá ganhava mas o que eu posso fazer? é cíclico são momentos são momentos é eu acho mas um ponto é observar na morada do samba carnavalesco e como vai ser porque aí é um problema da morada nos últimos anos quem manda muito no carnaval da Mocidade e que é um ponto que já foi apontado que precisa ser mudado é a comissão é o departamento cultural departamento cultural não pode afetar tanto a autonomia do carnavalesco Solange faz uma mudança faz um movimento de mudança de carnavalesco agora para dar uma cara para a Mocidade ao meu ver é muito mais de tipo seca e muito mais esquisito mesmo né isso aqui quanto nota vamos gabaritar e é isso que eu quero mas me preocupo quanto o departamento cultural da Mocidade vai deixar a autonomia na mão desse carnavalesco porque em comissões de carnaval nesses últimos anos e como os últimos carnavalescos sempre foi um motivo de ruído e rusga então é se observar ali o que vai acontecer internamente na escola externamente é o que a gente já sabe né ela chega é ela é exatamente isso e agora com a mudança do carnavalesco o Jorge Silveira que está lá vai estrear na Mocidade Alegre é um carnavalesco vamos dizer mais contido do que a Mocidade Alegre vinha apresentando agora fica também essa expectativa né para saber como que vai se juntar como vai se colidir esses dois mundos do Jorge e da Mocidade Alegre e eu acho saudável isso para o carnaval porque a gente fica com a expectativa né que a gente não sabe mas enfim só para fechar a Mocidade Alegre mesmo com a mudança de carnavalescos com essa rusga realmente que tem aí que o Tisco falou é uma escola poderosa e que sempre vem como favorita e ela pode beliscar o título eu acho sim é que só antes da gente pular para a próxima questão em relação à Mocidade eu acho que é justamente acho que a escolha do carnavalesco aponta bem qual é o sentido que a Mocidade aponta para o ano que vem ou seja eu quero ganhar carnaval o meu calcanhar de Aquiles é alegorias e adereços preciso de um carnavalesco que seja mais clean e que trabalhe com menos adereço o recado é muito claro ele é muito nítido é para corrigir esse problema e aí nesse sentido eu acho excelente acho que enfim né é isso a Solange é uma baita gestora ela sabe exatamente aquilo que ela precisa corrigir então acho que enquanto escola enquanto alguém que pretende ser campeão do carnaval eu acho muito legal mas aqui fica só um ponto de observação o carnaval de São Paulo vive um momento extremamente delicado e frágil no que se refere às suas tradições então a última coisa que a gente precisa agora de verdade é ver uma Rosas de Ouro e uma Mocidade Alegre que são remanescentes fugindo às suas tradições então eu só quero ver como que vai acontecer esse casamento do Jorge com a Mocidade de uma maneira que ele consiga resolver esse problema atenda essa necessidade da Mocidade Alegre deixa eu só fazer um atento que você já falou duas vezes eu não acho que isso é um problema você colocar muito adereço eu também não deixa eu terminar não acho isso um problema é que ela está jogando de acordo com o regulamento exatamente isso que eu já ouvi estou falando é isso eu não acho isso um problema o problema é o regulamento da liga que não favorece a cliente e a beleza você colocar uma pedrinha você tem muito menos chance de perder ponto exatamente essa é a questão ano passado no canal de São Paulo a mancha perdeu ponto porque faltou uma pedra lá na roupa da Sabrina uma pedra na roupa da Sabrina eu não vou nem pelo amor de Deus esse cara está usando telupa eu acho isso um absurdo eu acho você matar a arte você mata a arte em nome de um regulamento burro vai de colando aí a pessoa vai de colando e é 10 vai, faz um ensaio técnico faz um ensaio técnico de todo mundo aí eu vou ver quem é melhor não precisa de alegoria nem de fantasia essa é a questão é por isso que eu digo só ratificando eu entendo esse posicionamento eu entendo essa necessidade de se modificar mas que seja feita de uma maneira que esteja de acordo com as tradições da escola porque isso vai ser bom não só para a mocidade como para o carnaval de São Paulo como um geral porque o que a gente quer ver realmente é uma mocidade alegre com cara de mocidade alegre e acho que competência para fazer isso o Jorge tem e a equipe da mocidade alegre também então fica aqui essa torcida exatamente porque sair das características da escola em nome de um regulamento idiota eu não concordo mas enfim exato e aí sexta a desfilar a penúltima Águia de Ouro Águia de Ouro é o meu tesouro eu gosto de Águia de Ouro por que será que eu gosto de Águia de Ouro? por que? é a Águia de Ouro é um encontro das águias lógico eu amo encontro das águias tudo tem águia tudo tem águia eu amo tudo mas olha só a Águia de Ouro é uma escola que se engrandeceu também era uma escola pequena e por muito tempo ela foi uma escola pequena só que de uns tempos para cá ela se agigantou tanto que ela foi campeã em 2020 apesar de eu achar que outras escolas estavam melhores que ela mas não importa ela ganhou o carnaval de 2020 isso para ela deve ter sido uma festa maravilhosa e deveria e tinha que ser comemorado mesmo o Sidney França que é o carnavalesco dela que é uma pessoa muito bacana e na minha modesta opinião também é um dos melhores carnavalescos de São Paulo eu gosto muito do Sidney ele tem uma delicadeza nas formas nas cores que ele usa porque em São Paulo a gente tem muito problema de carnavalesco que não sabe usar cor eles jogam as cores assim a torta direita e acho tudo muito incrível e o Sidney não ele sabe fazer a melodia cromática do desfile e não só a melodia cromática mas as fantasias e as alegorias também muito bem pensadas na sua concepção e muitas vezes na realização muito bem feita e é um baita enredista e é um baita enredista e é um cara muito educado inteligentíssimo eu sou muito fã do Sidney e ele é partelhense só para falar viu Sidney é partelhense ele está lá no Águia de Ouro está vendo então eu acho que a Águia de Ouro gente sexta posição penúltima desfilar no sábado eu acho essa posição um tanto quanto complicadinha mas como eu falei para vocês em São Paulo acho que as escolas conseguem se dar melhor com isso então a Águia de Ouro acho que pode fazer um belo carnaval e também pode ser campeão do carnaval de São Paulo é isso que eu acho sem dúvida concordo concordo muito então Renzo o Renzo eu estou aqui eu estou tendo um ataque de tosse mas eu estou aqui eu estou vivo maravilhoso eu concordo muito acho que a Águia de Ouro também desponta como sendo uma das favoritas apesar de não ter voltado para o desfile das campeãs esse ano que realmente é é uma pena e ali ainda mais perdendo décimo no quesito tão forte do Sidney França que é justamente enredo que foi o que tirou a escola mas eu acho que a nota neste caso ela é justa a justificativa dos dois jurados eu acho que é super pertinente tanto que é a mesma justificativa a dos dois jurados mas é um baita time também gente a Águia de Ouro ela praticamente mantém o time dela mudou ali a porta-bandeira saiu a Ana e chegou a Liz que é uma baita porta-bandeira hiper mega experiente que também já passou ali pela Águia de Ouro então vai vir muito forte com vontade de recuperar essa primeira posição que ela conquistou em 2020 finalizando a escola que quer perder o cabaço né é Dona Dragões da Real é e olha se a gente for ver a retrospectiva do carnavalesco que ela contratou que Jorge Freitas ele é campeão em todas as escolas que ela passou em todas as escolas exatamente só no Pérola Negra que não que ele fez um ano lá só de resto ele ganhou em tudo inclusive no primeiro ano dele no Rosas ele ganhou ele chegou em 2008 e ganhou em 2010 mentira desculpa é verdade mas enfim no Império de Casa Verde quando ele chegou foi o primeiro no primeiro ano dele ele ganhou ganhou e não é só esse fato a Dragões o histórico da Dragões ele é um histórico que se junta ao histórico do Jorge Freitas ele é muito perigoso porque são duas potências que a Dragões ela foi vice-campeã duas vezes não foi isso? é 2017 ela ia ganhar ela perdeu pra Tatuapé na última nota foi desempate na última nota ela ia ganhar era Dragões mas enfim ela tá ali ó também assim ó batendo na trave querendo puxar já faz um tempo e pelo que eu sei o Chesco e o Diogo podem falar melhor que eu é uma escola muito organizada também e é uma escola com grana também tanto que contratou o Jorge que é um dos carnavalescos mais aclamados de São Paulo né e é uma escola que vai fechar eu acho legal a Dragões fechar e ela pode dar uma solada bem forte a única coisa assim ressalva que eu gostaria de fazer que eu sempre faço até aqui no Rio é que assim eu não sei se o Jorge ele já ganhou já ficou bem posicionado disse um ano de dia né então isso é o que eu ia comentar isso é algo que vai ser muito novo então mas o Jorge ele já tem experiência com isso tudo bem que muito lá atrás na Portela em 2004 ele disse um ano de dia né tanto que tem uma história lá do carro das cobras né que é aquele carro todo verde não sei se vocês já assistiram até assistiram o desfile Lendas e Mistérios da Amazônia era pra ser um carro preto só que como ele ia desfilar de dia ele resolveu colocar o carro em verde cítrico e funcionou muito bem então eu acho que o Jorge não é burro não não eu acho que essa questão dele desfilar do dia não é nem pelo ineditismo Lu mas é porque vai fazer com que a gente veja um novo exercício de criatividade do Jorge Freitas exatamente maravilhoso ótimo queremos ver tempo já desfilando à noite já tendo até escolhendo o e a dragão desfilou de dia né nesse ano sim vai ser interessante ver quando vi a ordem da dragão eu falei putz vai ser legal ver Jorge Freitas de manhã mas eu acho que ele vai se sair bem eu também posso queimar minha língua mas eu acho que ele vai se sair eu também acho também acho e também tem a escola tem plenas condições eu acho de ser campeã também e aí gente além do Jorge Freitas né é um timaço sim além dele isso que eu ia falar Jane Moreno e Clemen as pessoas que ela construiu ali pra formar o time dela olha nossa senhora ela quer ganhar ela quer ganhar e não é de hoje que ela quer não é de hoje ela traz a Jane Moreno que é uma porta-bandeira que foi nota 10 nos últimos 5 anos de fora a fora e traz o Clemen que é mestre de bateria que também é uma revelação do carnaval vem muito bem e é apostando no novo uma das únicas inovações deles é no Ricardo que é o coreógrafo da Dragões Real que fez uma comissão super competente nesse último ano mas o recado dela é eu vim pra ganhar esse movimento não só do Jorge mas eu acho que muito ali na bateria e na porta-bandeira eles são muito claros ali o que eles querem engabaritar que existe sem dúvida é então gente a gente finaliza a ordem dos desfiles do Grupo Especial de São Paulo e aí eu digo pra vocês cada um dizendo uma escola que vocês acham que tá se desenhando bem até aqui na posição principalmente na posição na posição uma só você quer é uma só mas assim uma só a mancha vai que é uma posição nobre ela pode escolher é é a atual campeã como já falei aqui acho que ela a mancha mas eu podia citar outras aqui é que só dá pra citar eu vou apostar na mocidade alegre aqui aproveita pra mim também é a mocidade alegre então vamos empatar o jogo eu vou com o Lu vou na mancha verde também olha ele não votou no rosas não votou no rosas olha só imparcialidade é tudo eu amo porque se fosse do acesso eu ia votar na nenê foda-se ele ama ele ama a imparcialidade não que ele pratique mas ele ama ai gente olha é isso obrigado mais uma vez a gente pede desculpa pela live ter caído e é isso a gente tá entregando aqui pra vocês tarde pra caramba a minha bunda tá doendo pra cacete a minha coluna tá gritando tá assim ó meu estômago também tá assim ó Luciano para para agora para querido que tem guloseimas meu estômago tá assim ó se você não levantar eu vou comer suas tripas e eu não eu quero ver no especial do Rio de Janeiro meu amor é aí que eu quero ver que a Portela precisa encerrar esse babado na segunda-feira aí a Portela vai lá tirar uma balinha dois vai tirar o cu vai tirar o cu você para de graça porque olha só o ano que vem a Portela vai encerrar isso daí nós vamos descer lá no arrastão da Portela eu vou ficar muito louco você vai estar lá com o outro e não é dois de segunda não tá é dois de domingo a Viradouro a Viradouro foi campeã de segunda de domingo se a Viradouro foi campeã de domingo a segunda por que que a Portela não pode ser a Portela tem 5 milhões para investir no Carvalho se a Portela tem 5 milhões eu não sei você pergunta para o Fábio Pavão pergunta para ele ó gente vai dar tudo certo no final vai dar tudo certo tá bom vai dar tudo certo é isso gente beijo obrigado pela companhia por dividir a tela e até o próximo até o próximo tchau é gente beijo